Bem vindos nerds de todos os fãs de Ruegos, aqui quem fala é o ogro analista de esportes com o bingo de aleatórios, na nossa tela temos o Batataboy, e aí você pode marcar no seu bingo, se você é streamer ou é youtuber, porque ele tá ali, yt, yt significa youtube, se você não sabe você está morando dentro de uma caixa né, opa, barulhos, barulhos, já vai ter treta por aqui, viu o vagabundinho, só tem uma pistola na mão, o Batataboy, procurando uma arma, já viu uma caralhabina, vai pra cima garoto, eu acredito, Batataboy, é boludo do Manito, ótimo trekking, não viu o inimigo óbvio, passou no airfryer, airfryer, aqui é airfield, já marquei aqui, ilorou caixa, ativou torreta, me dá imagens, compra o station, na sua direita, vem um sprayzinho pra cima do Marcos e Marcela, Marcos e Marcela, continha de casal né, as vezes os personagens, as pessoas fazem isso, conta de casal, Marcos e Marcela, tá aí a eliminação, módulo lagartixa, perca do raio x, loadout exótico, arma recuiuda, e é mais ou menos isso, passou na água, máscara de gás, Zé Controlão, não parece um Zé Controlão né, fica dando esses slides assim, ou as vezes parece, não sei, parece um Zé Controlão sim, parece um Zé Controlão sim, não tem como a gente saber com certeza, mas parece um Zé Controlão, vou marcando por aqui, Zé Controlão, subpins, gente, beleza, já dei uma olhadinha na minha cartela, e aí a gente tem o Batataboy, né, marcando aqui um carro, olha, tá chegando o carro, tá chegando o carro, é o Ghost do Espectador de aleatórios, passou o carro por ali, era o carro da maconha, o carro da couve, alô dona de casa hein, alô dona de casa, vem um sprayzinho pra cima do vagabundo, de caralhabina, acabaram as balas, a caralhabina que vomita essas balas, um excelente fuzil, se você quer rifle de assalto, vai de caralhabina que você tá bem, tem também a Thompson 1912, Batataboy vai pra cima dele, já visualizou onde está o vagabundinho, vai tomar spray por aqui, não vi o inimigo óbvio que tava pela esquerda, era o Ju ou o A Ju, E, S, R, J, J, R, J, R, J. Eu coloquei aqui, não vi o inimigo óbvio, já marquei aqui, A Ju ou o Ju, R, J, R, J,z, C. Acabou tomando bala ali, venceu em desvantagem, eu não sei se ele era uma desvantagem, ele começou tomando bala primeiro, mas não era, acho que não era desvantagem não. Tem passos, tem passos, tá chegando Tá chegando o Batatoboy Checa as suas costas, não vê ninguém Tá pela direita Vai Batatoboy Se move com bastante silêncio Cuidado, meticuloso Coisa de Zé Controlão Ficar se movendo assim, ó E o pessoal no teclado, ou você aperta o W, ou você não aperta o W Não tem esse negócio de analógico Comprou um bante por aqui, já explotou o vagabundinho Tá em cima, vai subir a escadinha, hein Precisa subir a escadinha, é um lugar perigoso Um lugar complicado Abre o pixel pra direita Vai Batatoboy, que eu acredito Tem uma mina de proximidade Um sprayzinho pra cima Do MacGyber MacGyber Eliminado pelo Batatoboy Que já pega aqui o seu quarto Caramba, pega o seu quarto abaixo Cheio de mina, né, olha que tática suja Ali a tática suja, marquei o tática suja Marquei claramente o tática suja Ali, porque... Meu Deus do céu, o MacGyber, hein Que porcaria o MacGyber, hein Tomando bala no meio do Airfred Tava marcada a coroinha por ali Já decide recuar um pouquinho O Batatoboy Vem vagabundinho pela frente Era o Schurdeff Temos um frag de atropelamento, hein Se você tem frag de atropelamento Marca aí na sua cartela E já vimos uma coisa interessante Vem um carro aqui por trás Vem babando pra cima do Batata, hein Tem um Batatoboy E tem um babando boy Que é quem vem junto Pode ser alguém aqui da live Tentando participar, será? Tem muito tempo que a gente não vê Ghost participando, né Do espectador, do bingo Vagabundinho aqui na frente Vai o Batatoboy Ele é bom, ele é bom E era o Júnior Ribeiro Com um ataque aéreo vencedor Júnior Ribeiro Era o Juninho Seja bem-vindo, Juninho 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 vencedor maravilhoso Fez o gesto Se você tem gesto na sua cartela Juninho Ah, Juninho Que glorioso, Juninho Vai perder Vai ganhar Vai perder Vai ganhar Perdeu Ganhou Ganhou Passou o ataque aéreo Em cima da cabeça do Batatoboy Levando o Batatoboy Diretamente para o Gulag Júnior Ribeiro na sua tela Seria, senhoras e senhores Júnior Ribeiro Que rude, Júnior Ribeiro Olha só que rudeza Seria o vencedor da queda O glorioso Júnior Ribeiro Um dos nossos participantes Aqui da live Muito querido Né, sempre educado Solício Tô amigo Né Sempre fazendo aquela massagem gostosa Na bola esquerda do streamer Mãos quentes, né E mãos macias também Que é importante qualidade Para o sub Aqui do Joguomo Cai a caixa ali na frente E o Juninho Vai fazendo a sua rotação Enquanto acompanhamos aqui Vagabundinho ali na frente Com o streamer acima Do Rodrigo 3F Rodrigo 3F É o fedido Ele é frio E ele é fudido Acabou furado E aí já são 4Fs O Rodrigo 3F Se Fudeu Rodrigo 3F Foi Fuzilado Mais um F Ah Rodrigo 3F Hoje não Tem 3 caixas por ali O Juninho já pega O seu loadout Lapa Lapa IAK47 Loadout Exótico Marquei aqui Loadout Exótico Que nojo Olha o sprayzinho Para cima do Juninho Tomou bala por aqui Perde todas as caixas As placas de colete Blindagem Passo pela direita Silêncio mortal Mais uma vez Está sendo ruchado, hein Está sendo ruchado Tem um sprayzinho Perk do raio-x Só falta freg com letal Para fazer um bingo Logo no começo do jogo E aí Era o Yuri FPS Do Bença Eu aprendi aqui em São Paulo Que fala Bença Bença, Mel Mano Me chamaram, mano Para participar de uma play A galera do Bença Vem o Krampus Prez F Ele que está de shotgun Dourada Que mata com o tiro E Bren Vem de Bren Sprayzinho Para cima do vagabundo Que corre na água Vou marcar aqui Passou na água Passou na água Me dá imagens Ignorou o caixa Mãe de triplo Passou no subpênis Veículos Escondendo a moita Cara, estou bem nesse bingo Estou bem nesse bingo Vem o Krampus Comendo o Kurt Curioso É o Yuri FPS Do squad Bença, Mel E aí Mais spray Para cima do vagabundinho Com o pack do raio-x Marcando para caralho A galera E Um freg Para cima do Mike FPS Falou Maikinho Falou Maikinho Para quem não conhece o Mike Nossa estrela mirim Do cenário Garotão aí 13 anos de idade Muita bala Para oferecer Infelizmente aqui Foi furado Pelo Yuri FPS Essa brain maravilhosa A brainzinha Que aparentemente É a única arma Decente aí A distância Uma arma com recuo Interessante Já que os Rifles de assalto Estão tristes Tristes Terríveis Terríveis Tem caixinha Corro até a estação de compras Veículo Estação de compras Com 4 mil Puxa o seu revive E bora rotacionar Mais uma vez Caramba Passou na água E deu aquele tiro De shotgun Aquela shotgun dupla De cano cerrado De duas balas Em cada uma Uma escopeta De fazendeiro De curta distância Para eliminar De todo mundo Vagabundinho A distância Com a brainzinha Vamos ver se é precisa Mesmo hein Vamos ver se é precisa Tec 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 Acertou aquela bala Um ataque aéreo Se tiver ataque aéreo Aí na sua cartela Já marca O Yuri FPS Transicionando por aqui Passa um caminhão Enquanto ele usa A loja E pega o Mateus O Mateus N37 Já está com 11 abates Se você tiver também 8 ou mais abates Já pode marcar No seu bingo Reabasteceu ali A caixinha Faz o slide cancel Marca por ali O vagabundinho Olha só É a precisão da brain É o John 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 já foi de base 12 abates A favor do Yuri FPS Glorioso o Yuri FPS Seria senhoras e senhores Yuri FPS O nosso vencedor da queda Ai que balaço Pra cima do Mike Jesus Cristinho hein Na cara não Pra não estragar o velório Foi justamente o Mike Mike foi de base Aparece o Krampus Jogando bolinha de neve E aí essa brain gloriosa Com todas as balas encaixadas Não consegue finalizar Esse bicho do capeta Que só atrapalha o jogo Somente atrapalha o jogo A Activision Às vezes ela faz uns negócios Que é simplesmente Pra atrapalhar a vida do player Vocês já perceberam? Tem sempre um estagiário Que fica o dia inteiro assim O que que eu posso colocar no jogo Pra trollar o jogador? Tô a fim de colocar Um negócio chato no jogo Já sei Vou criar um personagem Dentro do jogo O Krampus Vou pegar uma lenda lá Uma lenda nórdica lá Que não tem nada a ver Com o Warzone Pacific E vou meter um Krampus Warzone Pacific A grande maioria da guerra do Pacific É no Pacífico Sul Não tem nem neve no Natal É quente pra caceta Aí me coloca um bicho da neve Que joga bola de neve No meio do calor do verão Ah Duas na direita Duas na esquerda Olha o vagabundo aqui Meu Deus do céu Raven Software Do Brasil É É Divertido E balancear Olha só Esses dozeiro Que divino Oh Freg com letal Bingo Bingo Venci meu próprio bingo O que significa Que eu ganho Um próprio aperto de mão E congratulações Ah Ogro Mas não foi um freg Foi uma eliminação Mas isso aí Na minha terra Chama de freg Ah Ogro Na verdade Ele tem que derrubar Com a faca E quem que disse Tá escrito ali Freg com letal A faca é um letal É um letal Teve freg Teve? Contou aquilo? Contou Então é bingo É bingo Ah Ogro Você tá roubando Ah não é novidade Pra ninguém Esse cara está muito suspeito O pessoal tá falando aqui Ó Não Agora tem ricochete Galera Não para com isso Estão falando que o cara É suspeito Agora tem ricochete Tá safe Vocês acham Que o sistema Da Activision Não funcionaria E deixaria O cara hackear Assim Grande bobagem Vocês tem que confiar O cara é bom O cara é habilidoso Opa Viu o vagabundinho Ali em cima Um belo spray Que não pega Nenhuma bala Parabéns Siga bem caminhoneiro Por aqui Como eu já venci O meu bingo Eu não vou continuar Marcando Mesmo que Aconteça alguma coisa Dez vivos Plá 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 Seria, senhoras e senhores E o IFPS o vencedor dessa queda? Eu acredito Opa, viu ali Viu ali, viu ali, viu ali Viu e não atirou Caramba Viu e não atirou Nossa, não conseguiu a eliminação A mira não está em dia, né? A percepção da localização dos alvos Está em dia A mira não A mira faltou um pouquinho ali de finesse Cara, o que está rolando aqui? Na moral, eu não estava prestando atenção Eu não estava prestando atenção Porque eu estava narrando e marcando bingo Mas o chat falou Está na mágica Está na mágica E eu comecei a prestar atenção, brother O que está rolando aqui? Na moral Que ele abre a mira Nos caras o tempo inteiro Ó Ele não tem vant, não tem nada Ele simplesmente mira lá e abre a mira E às vezes ele vê o cara e não atira O que está acontecendo, velho? Na moral Olha Mas eu estou completamente seguro Porque agora o Cod Warzone tem ricochete Estamos protegidos de qualquer tipo de dúvida, hein, galera? Então, está tudo bem Sem alarmismo Está tudo bem Tudo bem, tá? Eu comecei a reparar que o chat começou assim Está maluco? Está maluco? Olha isso Se você Parar para observar Não é um negócio difícil de ver Mas olha só como ele puxa a mira direto nos caras, né? Ali Sem puxar a mira já dá para ver aquele cara de longe Né? Tomou bala aqui E o Yuri FPS se esconde Olha só Mais um vagabundinho Por cima do morro Quase vivos E o spray de Yuri FPS tem uma posição aqui vantajosa demais Já está marcando Ele já marca por ali em cima do muro Pão do seu furo Quem é que está se escondendo? Dava para ver aquele vagabundinho Recarga na brain 50 balas Vai ter que sair por ali Yuri FPS De cima do guindaste Suba aqui na minha grua, Yuri Passa pela direita Pela esquerda Abre mais um pixel Perfeitamente onde o cara estava posicionado Tem a sua 12 roubada Uh! Tomou aquela rasgada Uh! Tomou aquela rasgada Vai para o inferno Vai para o inferno Vai para o inferno Vai para o inferno Quem levou foi o M-P-Po Vai M-P-Po Um contra um Eu acredito em você M-P-Po Vai M-P-Po Que eu acredito em você Agora sim senhoras e senhores Agora sim o M-P-Po O M-P-Po Usuário de Hanset É um brasileirinho Levando alegria para a sua casa M-P-Po Ele é um jogador um pouco mais cadenciado Aqui se preocupa bastante Mira Tenta identificar É um viciado em radarzinho M-P-Po Vence essa partida pela gente Pessoal vai falar que eu sou zicado Mas não sou É o vagabundo de cima do morro lá, Pepo Senhoras e senhores, momentos finais É agora na sua cara aqui, Pepo Larga o aço, Pepo Larga o aço Aperta esse gatilho que o Brasil inteiro Tá apertando junto com vocês Pra ir pra cima do vagabundo Perde o colete, já rotaciona Recarrega sua arma que estamos Afim de ver outra rajada, Pepo É outra rajada, pra levar o título Pra levar a queda, a partida Pra vencer, Pepo Pra vencer Você tá bem posicionado Apoia aí a sua arma na grade Vai garoto, vai garoto Leva o meliante, dá atrás da caixa Já acertou um varado, tirou um pouquinho do colete Vai, Pepo Vai que é sua, vai que é sua, sprayzinho Quebra, derruba, derrubou, Pepo Só finalizar, corre que é sua, garoto Abre o pixel, sprayzinho Vitória do Pepo Maravilhoso Pepo, merecido Merecido Não vem afobado assim não Vem tranquilo Pau no cu Do zicador, hein Que fala que eu sou zicador aí do hater Ah, molecão Vem tranquilo, vem tranquilo Mpebo Vencedor da queda Mpebo Glorioso 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 Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like, compartilhe Se inscreva no canal Lives todos os dias em Twitch.tv Barra Jogue como ogro Um beijo do ogro Nosso conteúdo é diferente Batuu Então O Were O O O O O O O O O Legenda Adriana Zanotto